11 horas e 54 minutos, eu quero fazer uma pergunta rapidamente para você que está aí do outro lado. Eu quero saber quem é que trabalha aqui na TV e me mandou um vídeo de umas bonequinhas com roupa de crochê. Esse que você está acompanhando aí é o Marco, nosso editor. E aí no meu celular estava gravado o Marco TV. E eu falo, cheguei com o Marco calada, na surdinha estava tocando até aquela música. E aí, quando eu vi a edição e vi Marco, eu falei, isso não pode ser do Marco, nosso editor. Cheguei com ele e falei, Marco, tu me mandou isso. Pega a minha cara aqui. Marco, me mandasse assim. Tu me mandasse isso. Ele negou, disse que não foi ele. Não sei se foi, sei que até agora, não sei quem foi que me mandou a foto das bonequinhas com roupa de crochê. Ah, estão dizendo que foi Marquinho Operador. Marquinho, por favor, me informe se foi você, porque eu estou culpando o Marco, tá? Olha só, gente, na quarta-feira agora, a nossa equipe do programa da comunidade estará na zona centro-sul. Qual é a equipe? Na Minha Casa, agora! E o bairro escolhido foi o São Geraldo. Alô, São Geraldo! Quarta-feira, Emerson Santos estará aí com vocês. A gente dança a música, né? Quarta-feira estará aí dando prêmios da loja Salmo 91. E olha, a nossa equipe da Minha Casa agora já passou por vários bairros. Atenção, Alvorada, muito obrigada pela recepção. Coroado, muito obrigada pela atenção com Emerson Santos. Compensa você que abriu as portas da sua casa e da sua geladeira para Emerson Santos. Redenção também, que deixou aqui o nosso querido Emerson abrir-se as tampas das panelas lá na Casa da Redenção. Parque São Pedro também recebeu Emerson Santos. E equipe, Betânia, São José, Lírio do Vale e é a quarta, gente. Na quarta-feira a gente vai colocar mais um bairro para a nossa lista, que é o São Geraldo. Ah, foi! Inclusive, virou até história aqui no nosso programa da comunidade, que foi o Cala Boca Cachorro. Cala Boca Cachorro! Agora, quando a gente quer mandar um colega de trabalho calar a boca, a gente fala, Cala Boca Cachorro! Mas é brincadeira, nada de assédio moral não, tá? Então, atenção, São Geraldo, foi lá na Vila do Seu Barriga, foi isso que estão dizendo? Foi, né? Então, um grande beijo para todo mundo, São Geraldo, e preparem-se. Emerson Santos estará aí para abrir a geladeira, abrir as tampas da panela, abrir o fogão, abrir o forno e tudo isso, viu? Fica ligado! Olha só, gente, a primeira loja maçônica do Amazonas fez nesse domingo uma ação solidária. Distribuiu cestas básicas para famílias carentes da capital, e é o que a gente acompanha agora. Bem cedo, a fila já estava formada. A maioria dessas pessoas veio de bairros distantes e carentes de Manaus, como a dona Dilma, que mora no Jorge Teixeira. Eu vim porque onde eu trabalho, meu patrão me deu um cartão. Vai ajudar muito? Vai, dá bastante. Ela é uma das 1.300 pessoas beneficiadas com cestas básicas na ação de Natal da loja maçônica. A entrega foi feita na manhã desse domingo. Ajuda, como ajuda? Maravilhoso. Do jeito que as coisas estão difíceis, né? Todo mundo tem isso. Eles distribuem os cartões que dão direito às cestas antes da entrega, e contam com doações para montar tudo. A ideia, de fato, é atingir a comunidade mais carente, poder ajudar, levar um pouco de esperança, especialmente para o mês de janeiro, que é um rancho que serve bem. São 10, são 12 itens que servem, pelo menos, para ajudar a comunidade mais carente no mês de janeiro. A distribuição é realizada há 50 anos. Nós começamos há mais de 40 anos, queridos irmãos tiveram essa bela iniciativa, e de lá até hoje, perpetua-se essa vontade de fazer o bem a todas as pessoas que verdadeiramente precisam. A ação solidária é organizada pela loja maçônica Esperança por Vir. É a primeira do Estado. Ela foi fundada há 145 anos. Eu já cobri uma entrega uma vez nessa loja aí, nas nossas andanças aí de repórter, e já fiz uma entrega, inclusive, aí nessa loja maçônica, que fica lá no Passo. E realmente é uma fila enorme, e é uma beleza a gente ver tanta gente sendo agraciada com essas cestas, com essas cestas básicas, e ver a alegria no rosto dessas pessoas, que às vezes não tem nada, que não estão nem planejando fazer o Natal, porque não tem nada na mesa para colocar. E a loja maçônica vem trazendo esse alívio, né, esse conforto nessa época natalista. Vamos lá, vamos mudar de assunto. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, se liga comigo que eu tenho dicas para você aqui na tela do nosso programa. E a dica é para, ó, ficar com cabelo bonito, viu? Vem cá comigo. Olha só, gente, para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal logo pela raiz com o Imecap Hair. Com o Imecap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu passei por um período de muito estresse e meu cabelo começou a cair demais. Toda vez que eu penteava, saía muito cabelo. Aí uma menina que trabalha comigo me indicou Imecap Hair. Eu experimentei e gostei. Meu cabelo parou de cair, começou a crescer. Hoje ele está bem mais forte e com muito mais volume. Imecap Hair funciona mesmo. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só Imecap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Imecap Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija Imecap Hair, agora também com 30 cápsulas. Imecap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Imecap Hair. Olha só, gente, como é importante esse novo momento que a gente está vivendo aqui no nosso programa da comunidade, esse contato direto que a gente tem tido aí com o nosso interior. A população do Cacau Pereira clama por dias melhores com a retirada da balsa. O que era ponto turístico virou um verdadeiro cemitério. Quem foi lá conferir foi o homem do sapato azul. E é ele que traz mais detalhes para a gente sobre essa saga que os moradores estão vivendo lá do Cacau Pereira. Vanderlei Modesto aqui na tela do programa. Agora, na comunidade, com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Manaus, fica bem ali. Nas imagens do Gabriel dá para você ver. Eu estou no porto do Cacau Pereira. O Cacau Pereira não é um município, é uma comunidade que fica entre Manaus e o município de Iranduba. Até 2012, aqui, era uma verdadeira festa. Era a balsa chegando, balsa saindo, comércio aquecido, as pessoas vendendo churrasco. Turistas do Amazonas, do Brasil e do mundo vinham aqui para conhecer o porto da balsa. Gente, com o adventure, gostou da palavra adventure, né? Com a chegada do progresso, da ponte, o que aconteceu? Essa parte do Cacau Pereira acabou. Morreu. O comércio está desaquecido, as ruas cheias de buraco. A feira se funciona, mas não tem quem compre. Aqui a situação está tão difícil, você tem uma ideia? E a única delegacia do planeta que não tem bandido, não tem ninguém preso. Sabe por quê? Não é que aqui não tem malfazejo, não tem? Tem bandido, tem ladrão. Mas não tem dinheiro. E os bandidos só vão porque não tem dinheiro. Cidadão, o senhor é o presidente da comunidade. Como é que é ser presidente da comunidade que não tem nada? Rapaz, é bem complicado mesmo. A comunidade em si, o povo, está desacreditado, né? Porque entra prefeito, sai prefeito e a situação da comunidade continua a mesma. Cacau Pereira está abandonado. Eu queria que o prefeito desse uma olhada por nós. Você está vendo como é que está a nossa situação. E eu não acredito o seguinte, que o conhecimento que esse nosso prefeito tem, se ele não tem conhecimento, pelo menos, de arranjar o asfalto, mesmo para tapar os buracos, mesmo 80% dos buracos, já resolve qualquer problema. Está duas semanas aqui, meu filho sem ir para a escola, porque o prefeito não paga a empresa, os ônibus não vão trabalhar. E nossas crianças vão estudar onde? Me diz, só quero uma resposta, me diz. O prefeito esqueceu, esperança, esqueceu a cidade toda. Gente, eu vou lá, ficar frente a frente com o prefeito, eu não dou para ele dar uma resposta para esse pessoal aqui, porque do jeito que está, não dá para ficar. E a gente fica indignado com tanta incompetência de um prefeito que não consegue desenvolver o trabalho naquela comunidade. Peço ao Chico, que é uma pessoa que mora naquela comunidade, mora dentro de Cacau Pereira, que está acabando o ano de mandato, né? Eu espero que o ano que vem, ele olhe com mais carinho naquela população. Eu quero dizer aos meus amigos e meus irmãos do Cacau Pereira, que lá onde eu moro, ali na estrada, né? Que eu não esqueci do Cacau Pereira, não. Eu devo, devo, logo, logo, está chegando o Cacau Pereira. E eu tenho um projeto, nós estamos trabalhando, esse mando um projeto da dragagem do Cacau, para lancha e vir ter o Cacau Pereira. Agora, na Comunidade, com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. E olha, a gente vai reclamar sim, nós vamos reclamar dos municípios que estão ruins e vamos elogiar os municípios que estão bons. É importante deixar isso aqui muito claro. A gente vai falar do município, dos problemas que os municípios têm enfrentado, e vamos também elogiar quando estiver tudo bem. Então, atenção, que quando estiver tudo ruim, a gente vai falar. Vamos lá, gente. Shoppings e centros comerciais começam a funcionar em horário ampliado, por causa das festas de fim de ano. A gente sabe que é um período que o pessoal vai todo para a rua, vai fazer as encomendas das comidas, vai comprar os presentes, dá aquele grau no guarda-roupa, poder passar o ano novo com roupa nova, né? O centro da cidade ganha, por exemplo, mais quatro horas de lojas abertas. Funciona melhor, aquece o mercado e tem mais dinheiro circulando. Vamos ver. Na esquina da Avenida Eduardo Ribeiro, com a 7 de setembro, uma multidão. Quase não dava para ver os carros. Nesta loja de sapatos, a movimentação aumentou tanto que 48 funcionários foram contratados. A gente já vem contratando o ano todo, mas no final de novembro a gente reforçou e contratou 48 temporários. Demos treinamento e estão atuando na venda. Por causa da grande demanda, os lojistas do centro de Manaus ampliaram o horário de funcionamento desde quinta-feira. Na semana do Natal, as lojas vão funcionar das 8 da manhã às 10 da noite, com exceção do dia 24, quando as lojas fecham às 6 da noite. E quem ganha com tudo isso é o cliente. É bom que tem... Porque se está do trabalho, a pessoa procura, está procurando, precisando no final do ano. E aí não perde nenhum compromisso? É verdade. Segundo a Fé Comércio, cada amazonense deve gastar em média R$ 270 com as compras de Natal. Desse valor, metade será com roupas. Nesta loja no centro da capital, as vendas aumentaram mais de 50% neste fim de ano. Posso dizer que, apesar da alardeada da crise, este ano, dezembro, será o melhor dezembro dos últimos 10 anos para o nosso grupo. Mas toda essa movimentação tem um lado negativo. Por causa do número de pessoas e da rotatividade de dinheiro, o risco de ser assaltado aumenta ainda mais no fim do ano. A gente fica com medo de vir no centro nessa época do ano? Claro, e com a multidão o pessoal começa a chegar perto e a gente não percebe e tirar alguma coisa da nossa bolsa. Então, eu acho muito importante colocar a bolsa para frente para evitar esse tipo de coisa. Mas, para tentar combater a violência, a polícia reforçou o policiamento na região, que agora conta também com uma delegacia móvel. Agentes do Manaus Trans também vão atuar no monitoramento do trânsito. Lembrando que é preciso que todos tomem conta dos seus próprios pertences. Apesar da Secretaria de Segurança já ter noticiado que dobrou ali, que está redobrando o cuidado com a segurança no centro da cidade, nós precisamos também tomar cuidado com os pertences. Esse não é o momento para dar pinta com brinco de ouro, com cordão, com anéis, com bolsas, andar com bolsa muito grande, ficar no celular andando despretensiosamente, achando que vai ficar tudo bem. Não, não é o momento para isso. Pega uma bolsa pequena, uma mochila, coloca a mochila para frente e redobra a atenção. Lembrando que também é um momento que graças a Deus o Estado vai pagar a segunda parcela do 13º amanhã e dia 20 depois de amanhã é o prazo final para a empresa privada, para as empresas pagarem a segunda parcela também, o que vai dar um up maior ainda aí no nosso comércio. Por falar em economia, por falar em comércio, vamos lá que a Thaís Magalhães tem um recadinho do Economiza Manaus para você. Fala aí, Thaís. Olá, pessoal. Economiza Manaus você já conhece. Aquele site de ofertas que você baixa cupons com descontos incríveis gratuitamente? Pois é. Agora, economizamanaus.com.br está de cara nova, com layout mais acessível e super moderno. De um jeito simples, rápido e prático, você acessa as melhores ofertas da cidade. É só clicar na oferta e baixar o seu cupom. Depois é ir ao estabelecimento ofertante e usar o desconto. Então, você já sabe, clicou, baixou, usou. Economiza Manaus. Um clique sem doer no bolso. Olha só, gente, você que tem doutorado ficou ligado aqui no Recado de Economia da Thaís Magalhães. Então, se liga. 12 horas e 9 minutos. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai mostrar a situação da cratera que está aberta nesse momento lá na Rua Pará. tudo por causa de um vazamento e uma tubulação de água. Começou com um buraco. Olha aí o tamanho do buraco. Olha aí o tamanho do buraco que cedeu ontem, né? E graças a Deus que cedeu no momento em que o trânsito não estava intenso, já que era domingo aí e era um pouco mais tranquilo, né? Mas você está acompanhando aí as imagens de ontem, mas hoje está desse jeito. É destaque que a gente traz daqui a pouquinho. Não sai daí, não. Não sai daí, não.